Muito bem, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos, temos aí 48% de apostas no Guerreiro, sucessão, 52% de apostas no Berserker, vamos nessa? Vamos nós, começamos o primeiro round. Primeiro tiro ali para cima do Guerreiro, já jogou para o chão, shift Fzinho, será que prolonga? Não conseguiu prolongar, o Zercão levanta ali, já se afasta rapidamente. O Zercão vai trabalhando de longe por enquanto ali, bazucada, shift direito. O Zercão por enquanto ali trabalhando de média para a longa distância. Opa, foi passear, foi para lá, foi para cá, já caiu nos braços ali do Guerreiro. Mas cadê o dano? Ih, rapaz, mas faltou o dano, hein? O Zercão tancando infinito, prolongou, shift F. Mas também não bateu muito não, hein? Vou te falar que está uma briga aqui de... Briga de colheres. Colherada, um no outro, de levinho, shift direito. Rapaz, cadê o dano? O que que é isso, cara? Humilde! Ninguém bate ninguém, é o Tancas. Mais uma vez ali, temos o Zercão no chão, como prolongado, vamos ver agora. Temos ali um daninho interessante. Opa! Opa, opa, opa! O Zercão achou que ia segurar o dano ali, mas quase foi explodido. Vê puxado, primeira vantagem na mão do Sr. Martins. Zercão forçado a utilizar o escape, vai se curando agora. Agora o guerreiro vai para cima ali, não tinha mais o greve aparentemente nas mãos. Opa, chegou a rigidez, grebou, acho que não levanta mais, hein? Como prolongado, cadê aquela lambida? Vrau, vrau! Meu amigo! Não levanta, mas está duro, hein? Está duro de arrancar HP desses dois, que loucura. O Martins ali mesmo com o Zercão com 50% apenas de HP, ainda teve que fazer o combo quase que inteiro ali para conseguir finalizar. Os meninos estão com a pele grossa, pelo amor de Deus! De qualquer forma, aí 1x0 para o guerreiro. Vamos para o segundo round. Opa, o Shift bazucada entrou. Zercão deixa ali uma redução de velocidade. Martins levanta com o greve, mas olha como está lento. Não vai conseguir fazer nada com esse slow. O Zercão ali preferiu deixar ele debufado. Jogou de longe. Mais uma vez ali o Zercão vai dando bait, vai tentando chegar perto para puxar o greve. Bazucada novamente na defesa ali do guerreiro. Tentou o greve. O guerreiro se afasta ali rapidamente. Opa, entrou o Shift direito. Foi para cima, lá vem a onda ancestral, prolongou. Mas, cara, não dá dano, meu irmão. Não dá dano não, parceiro. Não dá dano, irmão. Você está maluco? O guerreiro está tancando demais, cara. Que loucura. Vem agora. Agora é a chance do Zercão de combar inteiro. Ih, rapaz. Mas eu acho que errou o combo, hein? Acho que ele não estava querendo dar esse vento cortante aí, não. O Zercão está nervoso. O Zercão está nervoso. Lá vem a bazucada e entrou. O Shift direito foi lá na sequência. Onda ancestral. Shift esquerdo deixou. Meu amigo, agora soltou todas as skills do Zercão. Agora tudo que ele tinha, ele soltou nessa. Não foi o suficiente. Martins está com o HP cheio de novo. Tentou o greve. Só tomou uma rigidez de retorno. Agora é a vez do Martins de combar. O dano é grande, mas não é o suficiente. Agora é a vez do Zercão. Então, grebe no chão. Prolongou com a cabeçada. Que? Que? Rapaz, o senhor Kebit está nervoso. Não está conseguindo combar corretamente. Perdeu uma grande oportunidade. Martins vai para cima dele. Nervoso agora. Rigidez. É a vez do Martins. O HP do Zercão está cheio ainda. Se pá, não precisa puxar o V, hein? Sequência grande. Zercão levanta. Lá vem agora a chance dele de novo. Jogou para o chão. Prolongou. Agora vai, hein? Meu amigo. Agora entrou com raiva total. Com um buff de classe, o Zercão consegue deixar um estrago ali e forçar o V. Finalmente para cima do menino. Primeira vantagem para o Zercão. Foi para o chão. Aí já era. Aí não tem como. Tomou ali a bazucada. Foi para o chão. Senhor Kebit, depois de muita insistência, né? Convenhamos. Que loucura, rapaz. Quem diria que no Premium a galera estaria tancando desse jeito? Você está doido? Lá vamos nós. Lá vamos nós. Estão mais rápidos na arena. Eu acho, tá? Lá vamos nós. Mais uma vez temos ali o guerreiro combando. Deu um daninho, mas acabou tomando o grebe no contra-ataque para variar. Temos o Zercão agora fazendo como dele. Deixou ali a redução de velocidade. Ele também está com redução de velocidade. É, então. Parece que os loads... Eu estou ligado que os loads foram melhorados em tudo, né? Está dando para notar isso claramente aqui na arena. Mais uma vez temos o Zercão ali grebando. Cabeçada. Lá vem o dança estral. Shift esquerdo. Choro da terra. Agora é a vez do guerreiro. Temos aqui um jogo de turnos praticamente, né? Turno do guerreiro agora de combate. Opa, prolongou ali com esmagamento. O guerreiro sai já batido para não tomar um contra-ataque. Não, mas é que vocês não entenderam. Vocês não estão sacando. Eu vou... Opa, lá vem mais um grebe. Zercão tentou correr, não conseguiu. Prolongou de novo. É porque o guerreiro, quando comba, deixa redução de velocidade. Então quando o Zercão ele vê que está com redução de velocidade, ele deixa o devastação e sai correndo. Porque com velocidade lá embaixo ele não vai conseguir fazer nada, né? Agora ele conseguiu deixar um bom estrago ali no HP do guerreiro, mas não foi o suficiente. Está no chão agora o guerreiro com redução de velocidade. Também não vai conseguir fazer nada. Lentaço, lentaço. É melhor correr e tentar de novo depois. É a mesma situação. O guerreiro também ali com a redução bate o máximo que ele der e sai batido. É a estratégia pura, meus jovens. Estrategia do grego. Guerreiro vai para cima. Temos mais um grebe. Agora está limpo. Está sem nenhum debuff. Não conseguiu prolongar a resistência. Salvo o Zercão agora. Chegamos no minuto final. HP dos dois desce para 50%. Esse é o round final decisivo. O Zercão tentou correr no trás e F. Tomou outro grebe. Agora foi forçado a utilizar o escape. Martins iguala a brincadeira. Nenhum dos dois mais tem a escapar. Zercão vai voltando agora. Tentou ali jogar a bazuca, mas... Bateu na defesa do Martins. Tudo pode acontecer aqui agora. Talvez a decisão fique no HP. O Zercão sai ali com o Q. Não causa muito estrago. Pode ser que tenhamos um empate também, né? 10 segundos. O Zercão vai para cima. Opa, lá vem o grebe. Parece ser o fim para o guerreiro. Se prolongar já era. Não tem conversa. Vitória do Zercão que consegue ali o grebe no último momento possível. Faltando apenas 5 segundos. O guerreiro não tinha mais o V. Não tinha como escapar dessa. Não tem como. Vitória do Zercão. De 2 a 1. Para que a postura número 1, sinto muito. Para que a postura número 2, receba. 2, né? Está certo? 2, 2, 2. Isso. 2, 2, 2, 3.